Se eu parar pra analisar, minha fama é de rei Se eu parar pra analisar, minha fama é de rei Na Marconi já foi 3, no 12 foi mais de 6 Tanta puta que eu comi tudo em menos de um mês Na Marconi já foi 3, no 12 foi mais de 6 Tanta puta que eu comi tudo em menos de um mês Na Marconi já foi 3, no 12 foi mais de 6 Tanta puta que eu comi tudo em menos de um mês Tanta puta que eu comi tudo em menos de um mês Parei pra conta tanto, quantas puta no meu nome? Parei pra conta tanto, quantas puta no meu nome? 5, 10, lado 12, 15, 20, da Marconi 5, 10, lado 12, 12 e 20, da Marconi 5, 10, lado 12, 12 e 20, da Marconi Contagem regressiva, tu sabe o que acontece 3, 2, 1, vai mamar no Marconi 5, 2, 1, vai na boca tu aquece 6, 2, 1, vai mamar no Marconi 6, 2, 1, vai na boca tu aquece 6, 2, 1, vai mamar no Marconi Chamei 3 puta pro motel, tudo amiga da minha ex Queria comer 3, mas acabei com menos 6 Chamei 3 puta pro motel, tudo amiga da minha ex Queria comer 3, mas acabei com menos 6 Chamei 3, mas acabei com menos 6 Chamei 3 puta pro motel, tudo amiga da minha ex DJ Deus sabe DJ Deus sabe